Olá meus amores, gravando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou falar um pouco da reação da minha sexta quimioterapia, porque dessa vez veio algumas coisas mais leves e algumas coisas mais forte, de quando eu fazia vermelha. O que eu tive mais forte da reação foi dor nos meus músculos, dor de cabeça, já a ânsia de vômito não veio tão forte, dor também nas minhas costas, veio mais forte que da outra que eu fiz, que era quando eu fazia vermelha, quando eu estava fazendo as vermelhas, era dar alguma reação diferente. O que eu estou falando hoje da minha reação, do que deu em mim, da sexta quimio, é de mim, porque cada uma é cada um e tem pessoas que dá reações diferentes, dá mais forte, dá mais fraco. Vou falar de mim, né, do meu. A minha quimioterapia da sexta agora, que eu fiz. Graças a Deus não deu mais, feriu mais minha boca, porque com as vermelhas feria, não feriu mais e nem meus dentes também ficou, não ficou dolorido e também estou usando uma pasta adequada que é sensodine para dentes sensíveis, também está me ajudando bastante. Eu tive também, dessa vez que veio mais forte que a outra foi, eu enchei bastante, fiquei mais inchada do que da outra quimio também. Foi da quinta que já foi a branca que eu fiz, mas até da vermelha, dessa vez eu enchei mais um pouco. Sem saliva também, dessa vez veio mais forte. Paladar eu já não tenho mais, né, desde que eu comecei a fazer a quimioterapia, que eu não tenho mais o paladar, nem o tato mais. Que eu estava até comentando aqui em casa, quando eu voltar a sentir meu paladar, a primeira coisa que eu vou querer comer é ser um pedaço de queijo de manteiga, porque eu não sinto paladar. Como eu não sinto paladar? Aí o que eu estou com vontade, porque eu sinto muita vontade de comer um pedaço de queijo de manteiga. Quando terminar a minha quimio, que o infância de Jesus já está bem pertinho, só falta duas, vai ser a minha comida, vai ser o que eu vou querer, é um pedaço de queijo de manteiga. E deixa eu ver mais, o que foi que veio mais forte, foi a dor de cabeça, já falei, que inchou mais, foi as dores, dores musculares, no corpo, dor nas costas, veio muito. E diarreia deu, mas já foi pouco dessa vez, não foi igual da outra vez. A outra quimio que eu fiz veio bem mais forte, mas dessa vez maneirou a diarreia. O que veio mais diferenciado da outra foi as dores, né, no corpo. E outra coisa, uma coisa que eu senti, que eu não tinha sentido tanto nas outras, que eu tinha feito nas outras quimias. Tanto a vermelha como a branca, né, que eu estou percebendo. Quando eu vou tomar banho, eu sinto tipo uma dormência no corpo. Não sinto água caindo no meu corpo. Sinto dormente também, muito formigamento nas mãos, né, nos dedos, nos pés. Mas eu também sei que isso é normal, só que eu ainda não tinha sentido, né, aí pra mim já foi uma novidade dessa vez. Mas é normal esse formigamento no corpo da gente, na mão, nos pés, dessa vez eu senti. Outra coisa também que eu percebi que dessa vez, eu já vinha percebendo, mas só que dessa vez eu percebi que estava mais intenso. Na hora de eu tomar o banho, eu tomo banho com o sabonete hidratante. Eu estou percebendo que o sabonete, ele não está escumando bem, que nem ele escumava antes. Outra coisa também que eu já tinha percebido é na hora de escovar os dentes. Quando eu vou escovar os dentes, antes, né, quando eu tinha saúde, ficava bem branquinha a pasta, eu me escovando. E agora não fica mais, a pasta não escova, eu também achei interessante. Mas eu também já sei que é através dessa quimioterapia, porque com a gente que faz quimioterapia, que toma essa medicação, que é injetada na veia, é muito forte. Então, é coisas que eu já, né, imaginaria que poderia passar. Para a gente que faz quimioterapia é normal, para quem não faz, não é. Mas está tudo bem, hoje está com dez dias que eu fiz a sexta quimioterapia. Ainda estou com alguns sintomas, sim, né, que ainda estou me sentindo inchada, minha barriga inchou. Mas eu estou bem, graças a Deus eu estou bem. E só falta mais duas agora, aí já vou pular para outro processo. E mais na frente, eu comento com vocês e conto para vocês. Bom, meus amores, encerrando o vídeo de hoje, quem for novo por aqui no meu canal, já se inscrevam. Deixem o like e ativem o sininho, para todos os vídeos que eu postar no YouTube entender que vocês gostaram e automaticamente enviar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né, falando um pouco da reação da minha sexta quimio. E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!